Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar A partir de agora está no ar o programa Pai Eterno desta segunda-feira O momento é para te deixar inteirado sobre tudo o que acontece em Trindade Relacionado à AFIP e à fé e devoção ao Divino Pai Eterno Obrigada pela sua participação Faltam poucos dias para o início de mais uma Romaria do Divino Pai Eterno É sexta-feira que começa a grande festa de louvor aqui em Trindade E hoje, é claro, a gente continua mostrando para você Todos os preparativos para esse momento Já já no quadro Entrevista a Romaria 2017 entra em pauta E agora começando esta edição tem vídeos gravados pelos devotos operários Que apoiam, ajudam a construir a nova Casa do Pai No quadro Mãos à Obra desta semana são os nossos irmãos Que nos trazem a emoção de acompanhar e esperar este novo Templo Santo Eu sou Valdiriane Maria Zanini, eu sou de Mirassol, interior de São Paulo Eu estou aqui pela primeira vez, estou adorando tudo E eu acho que a construção do santuário vai ser muito importante Pelo espaço ser maior, ser mais acolhedor E que as pessoas, de um modo geral, auxiliem na construção, doando O que puder, cada um fazendo um pouco, vai ajudar bastante Eu acho que é isso, é muito importante Porque a gente está numa situação assim, no mundo de hoje Precisando muito de um acolhimento como a gente tem por aqui E eu acho que vai ser importante por isso Este ano, alguns estados do Nordeste brasileiro sofreram com as fortes chuvas Que provocaram enchentes em várias cidades Alguns desses municípios até decretaram o estado de calamidade Devido ao número de pessoas desabrigadas e todos os estragos causados pelas inundações O corpo de bombeiros do estado de Goiás não ficou parado em relação à situação dessas cidades brasileiras Teve a ação para arrecadar alimentos e ajudar as pessoas que perderam tudo o que tinham nessas enchentes O grande volume de chuvas que atingiu os estados do Pernambuco e Alagoas nos últimos dias Deixou muitos estragos em várias cidades Enchentes, soterramentos, sistemas de abastecimento prejudicados e muita gente desabrigada Milhares de pessoas hoje precisam contar com a solidariedade humana Em Goiás, o corpo de bombeiros decidiu mobilizar a população para ajudar Essa iniciativa surgiu a partir do contato entre a defesa civil estadual de Pernambuco e a defesa civil estadual de Goiás É uma iniciativa que foi depois posteriormente costurada entre os governadores E houve a necessidade de a gente poder dar apoio às pessoas necessitadas de Pernambuco O povo abraçou a iniciativa Olha, nós queremos agradecer os nossos parceiros, os nossos doadores dessa campanha Tem sido muito bem aceito pela sociedade Empresários, ONGs, organizações não governamentais, igrejas e as pessoas comuns também Tem sido muito bem aceito, tem sido muito bem quisto, muito bem entendido a mensagem Contudo, nós precisamos ainda de, mesmo a despeito de todo esse sucesso Precisamos ainda de mais ajuda para nós podermos ajudar mais ainda essas pessoas As doações podem ser feitas em todos os quartéis do Corpo de Bombeiros de Goiás 24 horas por dia, todos os dias da semana Alimentos não perecíveis, dentro do prazo de validade Que chegam aqui, são separados e depois vão lá para a central De onde vão ser despachados para o Nordeste, nos locais onde estão precisando A instituição confia no respeito que tem junto à sociedade para o sucesso na campanha O Corpo de Bombeiros está empenhando o seu nome, o seu know-how, a sua credibilidade Juntamente com a Defesa Civil E nós estamos arrecadando, nós estamos embalando E nós, da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros, vamos enviar todo o donativo Para a Defesa Civil de Pernambuco Fazendo com que nós fechamos toda a cadeia de arrecadação E que não haja nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de situação Que seja diferente, que seja dado um destino diferente Do que seja a doação desse material para os estados de Pernambuco Tem intervalo rapidinho no programa Pai Eterno E hoje ainda nós vamos falar sobre Romaria neste nosso Encontro de Irmãos Não saia daí, tem um segundo bloco muito especial te esperando em alguns instantes Fazer parte da AFIP é como ser a ponte que liga a palavra do Pai Eterno a quem mais precisa Faça hoje o seu cadastro pelo nosso site Acesse paieterno.com.br Quando abrir a página, vá até o Destaque Faça parte desta família e clique aqui Preencha todos os campos com seus dados E depois clique no botão Cadastrar Faça parte da AFIP Associe-se Pai Eterno é minha força Ele é minha morada Com o suor do meu trabalho Vou seguir minha jornada Jornada de muita luta De fé, de devoção Eu sei que tudo muda Com minha participação Braço forte é construir Com o Espírito fraterno Todos juntos na missão Operários do Pai Eterno www.paieterno.com.br 6235-0698-00 Maria, serva humilde e fiel ao Pai Eterno Esse é o tema da Romaria 2017 Que começa nesta próxima sexta-feira No bate-papo desta semana A gente vai saber como esse tema Foi trabalhado dentro da liturgia Nos 10 dias de Romaria A Thalita Carvalho foi falar com o Padre Marcelino Ferreira E traz mais detalhes pra gente A partir de agora Romaria se aproximando A grande festa em louvor ao Divino Pai Eterno Começa dentro de poucos dias E agora a gente conversa aqui com o Padre Marcelino Ferreira Ele que é prefeito do Santuário Basílica Aqui de Trindade Padre Marcelino, bom dia Bom dia, Thalita Bom dia, telespectadores Do programa Pai Eterno Bom, a gente fala agora aqui Sobre a liturgia da Romaria deste ano Este ano a Romaria que traz o tema Maria, serva humilde e fiel ao Pai Eterno Este é o tema da festa, né Padre? E durante os dias de novena Serão trabalhados sub temas Sim, Thalita Nós estamos em comunhão com a Igreja do Brasil Estamos celebrando os 300 anos do achado de Nossa Senhora Aparecida Como também estamos celebrando os 100 anos Celebramos os 100 anos das aparições de Fátima E dentro desta dinâmica, nós como Igreja no Brasil Nós vamos também trabalhar aqui na Basílica do Divino Pai Eterno Especificamente na Romaria 2017 A pessoa de Maria Então Maria, serva humilde e fiel ao Pai Eterno Sabendo que Deus, Ele quis assumir a humanidade E de que maneira? Ele usou de uma mulher, não é? Mulher simples, humilde Maria de Nazaré Para mandar o seu Filho Jesus a este mundo Mas também adotou de graça De bênçãos Mulher imaculada Toda de Deus Concebida Sem pecado original Para trazer o Filho de Deus a este mundo E por isso nós Aos nove dias da novena do Divino Pai Eterno Vamos ver A pessoa de Maria Na história da salvação Agora, qual que é o objetivo, padre Da liturgia deste ano, né? O que que essa liturgia Deixa pro Romero que passar por aqui? Sim Nós iremos trabalhar na liturgia De maneira específica Principalmente nas orações Próprias da missa Sempre os prefácios As orações relacionadas à Nossa Senhora É obviamente que o Romero Ele irá Aqui Na Basílica do Divino Pai Eterno Participar dessa liturgia Com carinho Bem preparado Porque esse ano Nós temos um diferencial O Romero vai estar Com o texto Da Da novena Em mãos Vai ser uma novena dinâmica Vai ser uma novena participativa E também orante Romaria chegando Começa aí no próximo dia 23 de junho Vai até o dia 2 de julho Padre Marcelino Todo mundo convidado Então nós queremos convidar você Que é o nosso telespectador Fiel Devoto Que acompanha este programa Todos os dias de sua casa A também participar conosco Venha rezar conosco Você que é peregrino Que não deixa de vir todos os anos Aqui na casa do Pai Eterno Venha participar conosco E você que nos acompanha De casa De longe Pode também acompanhar Cada liturgia Cada dia Essa então foi a entrevista de hoje Eu conversei aqui com Padre Marcelino Ferreira Ele que é prefeito Do Santuário Basílica Aqui de Trindade E falou um pouquinho Sobre a liturgia Da Romaria deste ano Padre Marcelino Muito obrigada Pela participação E um excelente dia para o senhor Bom dia Thalita Excelente dia para você também Contagem regressiva Para o começo Da Romaria 2017 Faltam 4 dias E olha A partir de sexta-feira O programa Pai Eterno É ao vivo Direto do Santuário Basílica De Trindade Toda a nossa equipe Estará empenhada Em levar todos os detalhes Dessa grande festa Até você E também Ainda dá tempo De vir participar Você tem até o dia 2 de julho Quando acontece O encerramento da Romaria Convide a família Os amigos E venha louvar O Pai Eterno Aqui no coração do Brasil Uma semana repleta De bons frutos Em sua vida Fique com Deus E até amanhã Tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai Desta família de amor Desta família de amor